Lançou para o companheiro. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. É agora, Moura! Gol! Esse aí pode ter sido o gol da vitória. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. Amém. Obrigado.